Então, sexto lugar, acrescentemos, a Bíblia diz, acrescentando amor fraternal, amor fraternal. Agora, esse é um bom, aqui o sexto, sétimo, muito bem, acrescentando amor fraternal, muito bem. Quando chegamos a isso, amor fraternal, ponham-se no lugar dele, no assunto. Agora, vocês dizem, meu irmão pecou contra mim, disse Pedro, perdoá-lo-ei, ele disse, sete vezes por dia, ele disse, setenta vezes sete, amor fraternal. Agora, seu irmão está fora de tom, não seja impaciente com ele, seja amável com ele, vá, mesmo assim. Alguém disse, não faz muito como o irmão parei crer nessas coisas da maneira que crê, ir, assembleias de Deus e a unidade e todos os demais. Então, ponha, veja, amor fraternal, está vendo? Esperando algum dia ver, paciente com eles, temperante, suportando conhecimento para entender o que crêem. Lembre-se, está no coração deles, isso é virtude em si, para deixá-los sair com gentileza, mansidão, até tendo fé de que algum dia Deus os trará para dentro. Amor fraternal, a sétima coisa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, veja, a sétima coisa, então, agora sim você está chegando. Amor fraternal, a sétima coisa, um, dois, três, quatro, seis, sete, veja, a sétima coisa. Legenda Adriana Zanotto